Música Luiz, boa tarde. Depois do jogo de sábado contra o Botafogo, na primeira resposta de Alan Hall, ele disse que essa foi a pior apresentação de vocês em 2024. Como é que vocês digeriram isso? O que é que vocês acharam? Vocês concordam com o técnico? O que é que vocês têm a dizer? Boa tarde. Sim, particularmente eu concordo. Acho que fizemos um jogo muito abaixo. A gente via de dois bons jogos, tanto contra o Santa Cruz, contra o Petrolina. A gente propôs bastante o jogo, com uma consistência muito boa de jogo. E contra o Botafogo agora a gente não foi tão bem, tanto tecnicamente quanto taticamente. Acho que em alguns momentos do jogo a concentração baixou. E não é isso que a gente quer para o nosso ano, não é isso que a gente quer para as nossas competições. Mas agora a gente está treinando, está treinando forte, para que no próximo jogo de amanhã a gente possa ir melhor. E temos que ir. E aí está virando a chave agora para falar desse jogo contra o Porto. Outra competição, competição onde vocês estão brigando na parte de cima da tabela. E aí vindo também dessa apresentação ruim, digamos, contra o Botafogo. Uma vitória amanhã contra o Porto, faz-se ainda mais necessária? Com certeza, né? Não só porque viemos de derrota, mas também para a sequência do campeonato. É um jogo muito importante, vai ser um jogo muito difícil no nosso estádio. E a gente está muito concentrado, muito focado para que possamos conquistar os três pontos e seguir firme aí em busca da liderança do campeonato. E agora, com o início da Copa do Nordeste, vocês já começam a ter uma demanda de jogos maior, digamos assim. Se tivesse jogo no sábado, joga amanhã. Aí já tem outro jogo que foi antecipado para o próximo sábado, com a viagem no meio. E aí a gente tem, no caso de você, por exemplo, você foi titular em sete jogos. Como é que você vê, cara, essa alta demanda? Você acha que é um momento até de, quem sabe, fazer um rodízio no elenco, utilizar outras peças? O que é que você acha? Cara, eu vejo com bastante normalidade. Eu acho que tivemos uma preparação muito boa na pré-temporada. Nos preparamos muito para essa demanda de grandes jogos. Mas eu também tenho convicção que temos um elenco muito forte. Eu acho que qualquer jogador que entre ali vai representar bem a camisa do Náutico e vai colocar muita força e disposição no jogo. É um jogo muito importante e que temos que conquistar a vitória.